Irmãos, mais uma vez estamos reunidos para estudar um pouco da Palavra de Deus. E hoje, dando continuidade ao estudo da IBD, nós vamos olhar a lição número 3, que fala sobre a oração de Abraão, a oração de intercessora. Vamos falar sobre isso, se assim Deus nos permitir. Vamos orar? Amado Deus, Glorioso Pai, louvada e exatota seja o teu nome, Senhor Deus. Que nessa manhã possamos sentir a tua presença mais do que nunca. Fala aos nossos corações, fala às nossas mentes, Senhor Deus. Nos dá graça, Senhor Deus, na tua presença. Assim te oramos, ó Deus, pedindo perdão dos nossos pecados. Amém. O nosso texto base da nossa leitura, ela está em Gênesis 18, do versículo 23 ao versículo 33. E nos diz assim a palavra do Senhor. E chegou-se a Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver cinquenta justos na cidade, destruirás também e não culparás o lugar por causa dos cinquenta justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa? Que antes o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti seja, não faria a justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar cinquenta justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de cinquenta justos cinco, destruirás por aqueles cinco toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali quarenta e cinco. E continuou ainda a falar, lhe disse, se porventura achar ali quarenta? E disse, não o farei, por amor dos quarenta. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali trinta? E disse, não o farei, se achar ali trinta. Trinta e um diz assim, e disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali vinte? E disse, não a destruirei, por amor dos vinte. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali dez? E disse, não a destruirei, por amor dos dez. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou a seu lugar. Esse é o Nelson, o texto para a reflexão do dia de hoje. Na nossa primeira aula da IBD, desse novo livrinho, o pastor Estevam deu uma definição sobre o que é oração. que dizia assim, oração é o esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus. Queremos fazer? É intencional. Nos concentramos, por quê? O que a palavra diz, fecha a sua porta e para você orar. Então você tira de você, tenta esvaziar de sua mente as suas preocupações para você criar um espaço para Deus. Você colocar Deus no seu lugar. E é regular, porque você faz, é contínuo, não é uma coisa isolada. É todos os dias, ou assim deveria ser. Na oração, nós temos várias formas de orar. Nós oramos agradecendo, louvando, exaltando, fazendo súplica. Mas na oração que nós vamos ver hoje, existe uma característica. Você não está orando por você. Você está orando por um outro. Você está se colocando como intercessor entre Deus e aquele necessitado. E na hora que você faz isso, nessa oração, ela é toda peculiar. Por quê? Porque você sabe que você não pode fazer nada. Você está despojado de tudo aquilo que você, no dia a dia, você tem controle. Olha o que Abraão vai dizer lá no versículo 27. Ele vai dizer que ele é pó e cinza. No intercessor, ele é humilde. Ele não tem como ajudar aquela pessoa. Ele precisa da graça e da misericórdia de Deus. Ele tem que amar, ele tem que ter um sentimento para se despreender a interceder de Deus por aquela pessoa. Ora, a palavra nos ensina que devemos orar pelos nossos inimigos. Mas quando o nosso coração se amargura, seja por você ver o outro necessitando, seja de uma cura, seja de uma porta de emprego, você está fazendo aquilo que Deus manda, amar. Amar ao seu próximo. A oração do intercessor, ela é insistente. Olha como Abraão vai diante do Senhor e vai dizendo, eu me atrevi, se porventura. Ele não desiste. E Deus é tão benevolente que ele vai deixando Abraão fazer isso. No versículo 32, ele ainda vai dizer assim, Ora, não se ir o Senhor, que ainda só mais esta vez. Falo, se porventura acharei a lidez. E disse, não a destruirei, por amor de Deus. Então você faz disso uma prática. Você vai intercedendo até Deus responder. E se Deus não responder, você continua intercedendo por Ele. Então é uma oração de insistência, de você estar sempre diante de Deus, colocando a causa do outro. E vamos ver também, nessa oração, como Deus nos ama. Ele vai dizer todo momento assim, não destruirei, por amor dos dez, dos quarenta, dos trinta. Fica claro aqui que nós podemos confiar que Deus tem um amor pelos seus filhos. E aí nós vamos ver também que o Senhor intercede por nós. Olha só, João capítulo 17, 9 diz assim, Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então nós sabemos que nós também temos um intercessor das nossas dores, das nossas dificuldades. Mas o que nós podemos aprender com a oração de Abraão? Primeiro, ele é uma oração de intimidade, de diálogo, porque você fala e Deus vai te responder de alguma forma. No caso de Abraão, ele estava com Deus ali perto. Nós temos Deus no nosso coração, nós temos o Espírito Santo, mas Deus também nos responde de outras formas. Ele nos responde através das escrituras sagradas. A Bíblia é um livro escrito por homens, mas sobre o quê? A influência do Espírito Santo. E olha o que diz Salmo 32, 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Temos resposta nas escrituras, por quê? Porque Deus tem planos para a vida de cada um de nós. E esses planos estão revelados o quê? Nas escrituras. A sua vontade, os seus mandamentos, os seus estatutos. Porque ele também nos instrui em justiça. Então nós descobrimos dentro da palavra de Deus aquilo que ele quer para nossas vidas. E também para aquele que está me intercedendo. Ele nos fala através de pessoas capacitadas. Por pessoas inteligentes, sim. Mas por pessoas que têm o quê? Em si, o Espírito Santo. Que conhece as Sagradas Escrituras. Porque 1 Tessalocense 2, 3, ele vai dizer assim. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus. Pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste. Não como palavra de homens, mas, segunda, na verdade, como palavra de Deus. A qual também opera em vós o que cresce. Então, são pessoas que conhecem o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é fidedigna. Deus jamais me diria. Então, essas pessoas têm capacidade de falar com você. De te orientar. Por quê? Porque elas também conhecem a palavra. E Deus também fala por nós através da circunstância, pelos momentos que estamos passando. Infelizmente, às vezes, nós ouvimos mais a palavra de Deus como nós passamos por muitas dificuldades. Olha o que Davi fala no Salmo 119, 67 e 71. Ele diz assim, no 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado. Mas agora eu obedeço a tua palavra. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ou seja, a tua vontade, os teus mandamentos. Deus não se agrada do nosso sofrimento. Deus não se agrada de ver um filho seu chorando. Essa semana eu li que quando Deus chora, ele está com o coração doído por nós. Mas, infelizmente, nesses momentos, é que nós mais buscamos ao Senhor. E nós vamos ouvir muito mais a palavra de Deus. Uma outra coisa na oração da intercessão, é que nós sabemos com quem estamos falando. Como Abraão sabia com quem estava falando. Quando ele diz, não faria justiça o juiz de toda a terra, ele sabia que Deus era um justo juiz. Ele sabia que Deus não se agrada do pecado, mas ele ama o pecador. E da misericórdia de Deus, Abraão já tinha desfrutado muito. Em todos os capítulos que nós vamos ler sobre Abraão, a graça e a misericórdia de Deus está presente. Então, Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor quer mais do que salvar e livrar do perigo. Ele quer o quê? Um coração arrependido. E ele sempre dá uma chance. Olha o que ele diz no capítulo 18, 20, 21. Ele diz assim, Diz-se mais o Senhor, por quanto clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e por quanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabeloei. Ele quer livrar, mas ele quer o quê? Um coração arrependido. Olha o que diz a palavra de Deus, que diz Jeremias 18, 7, 8. No momento em que falar contra a nação e contra o reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Jonas 3, 10 diz assim, E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado e lhes faria, e não o fez. Jesus vai dizer em Lucas 13, 13, Não vos digo antes, se não vos arrepender, todos de igual modo perecereis. Coisa interessante nesse texto, lá no capítulo 19, nós vamos ver que o Senhor livra a família de Ló. Ele salva a mulher, as duas filhas, e salva Ló. Mas o que que acontece? A mulher de Ló, ela volta, ela olha para trás, então ela ainda estava apegada às coisas de Sodoma, em que ela vivia, ao pecado que ela estava. As duas filhas de Ló, embora salvas, vão fazer o que? Vão cometer incesto com o próprio pai. Então, Deus livrou, por graça e misericórdia, de Abraão, em Abraão, porque ele vai dizer, lá ele vai dizer que lembra, em Gênesis 19, 29, ele vai dizer assim, Onde é que está? E aconteceu que destruindo Deus as cidades da Campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitava. Então, Deus, na sua graça e misericórdia, por amor do intercessor que é Abraão, ele livra Ló, ele livra as duas filhas, e livra a esposa dele também. Mas neles não havia arrependimento, neles não havia ainda o desejo de uma nova vida, porque Ló, ele precisa quase ser arrancado de dentro da cidade. Olha que diz assim, 18, 16, Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Deus estava concedendo o livramento, mas eles não queriam saber de lá. Então, muitas vezes, a nossa oração não encontra respaldo, não porque Deus não quer dar, é porque Ele quer ver mudanças de vida. Tanto nossa vida de intercessão, de nossa vida do dia a dia, como daquele necessitado. Porque uma coisa interessante, irmãos, que quando nós intercedemos, Deus nos abençoa, de tal maneira, porque você vê que Ele lembra, na hora da destruição, Ele lembra de Abraão. Então, quando nós nos desvaziamos dos nossos problemas, e damos a nossa preocupação, o nosso amor para o outro, Deus nos contempla, porque Deus nos surpreende com coisas que a gente nem imaginava. Você não está pedindo por você, mas Deus te abençoa, porque Ele é bom e Ele é misericordioso. Mas é preciso que haja, mais uma vez a gente diz o quê? Mudança de vida, que, de fato, a gente queira ter uma vida diante de Deus. E no final, para a gente dizer, Segunda Crônica 7,14, em razão dos momentos que nós estamos vivendo, Ele diz assim, E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, Então, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Nós estamos passando por momentos sofridos. A terra está sofrida. As pessoas estão sofridas, as famílias. E não é alguma coisa só no nosso Brasil. É de uma forma geral. Mas o que Deus diz? As igrejas têm se levantado. Eu tenho certeza que você tem orado. A quarta igreja está com um grupo de intercessão. Tem as madrugadas. Tem as lives do pastor Núcio. Tem o grupo que foi criado às segundas-feiras para interceder. Então, a igreja do Senhor está orando. Mas que mudanças a gente está vendo nesse mundo de hoje? E a palavra é muito clara. Quando ele diz assim, Eu ouvirei dos altos, eu ouvirei do alto, mas é preciso que, para ele perdoar os pecados, para sarar a nossa terra, que haja arrependimento. Quando Tiago 5,16 vai dizer assim, Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para serem curadas. A oração do justo é poderosa e eficaz. A oração do justo, Deus vai ouvir sempre. Mas precisamos estar o quê? Quebrantados. Precisamos estar com o coração aberto. Precisamos estar com nossos ouvidos espirituais para ouvir a palavra de Deus. Sempre Ele vai falar. E precisamos nos humilhar. Tirar o nosso eu, para que Deus possa falar sempre conosco. No nosso livro, no final, tem um suplemento para a semana, que seria o seguinte, lá no final, para quem tem a revista, para que nós estivéssemos orando pelos refugiados, pessoas nas áreas destruídas pela guerra, e pessoas enfermas, confinadas em casas ou hospitais. E a nossa, é a oração do intercessor. Intercedendo pelos refugiados, pelas pessoas nas áreas destruídas, pela guerra, pelas pessoas enfermas, confinadas em casas ou hospitais. Que a gente esteja fazendo tudo isso essa semana, além do que a gente já tem no nosso dia a dia. Irmãos, a nossa aula hoje foi breve, o nosso encontro hoje foi breve, mas que o Senhor esteja nos abençoando. E estejamos sempre lembrando que Deus está sempre pronto a nos ouvir. Que a graça e a misericórdia do Senhor estejam conosco. Fiquem com Deus. Até o culto mais tarde.